Fala aí galerinha do YouTube, tudo bom? Vamos bater um papo hoje sobre rosa do deserto e como regar. Bom, eu quero trazer para vocês aqui, esse daqui geralmente é um canteiro que todo mundo tem. Tem pequenas, tem grande, tem com flores lá embaixo, tem sem flores, com botões, com vagem, sem vagem. É um canteiro normal de um colecionador, vamos dizer assim. Então eu tenho alguns princípios básicos, que é básico mesmo da irrigação. E a primeira coisa que eu quero trazer para vocês é a variação do clima. Variação do clima é muito importante quando a gente está pensando em fazer irrigação das nossas rosas do deserto. Olha aí que coisa linda essa brotação aí. Por que a gente tem que ter isso na cabeça sempre? Porque pode ter um dia de sol, pode ter um dia de chuva, a gente tem fatores climáticos aí que implicam muito. Eu vou falar bastante do que eu gosto de fazer, como que eu faço. Primeiro que não existe uma regra. A observação, como sempre a gente vai falando, a gente sempre trabalha isso. A observação é uma das coisas que mais necessárias se faz dentro do cultivo de rosa do deserto. Eu tenho que estar vendo sempre. Uma coisa que eu quero trabalhar, a ideia aqui com vocês, né meu filhão? O Caleb chegou aí para ajudar o papai, né meu filho? É essa questão do substrato. Vou falar do substrato aqui, porque está mais fácil de mostrar. Então eu tenho que ter um substrato com bastante porosidade. A gente sempre fala isso, mas eu vou repetir sempre. Porque é uma das coisas que implica muito, né? Então se eu tenho um bom substrato, um substrato que tem porosidade, isso já me dá uma tranquilidade de irrigação. Eu consigo estar fazendo isso de uma forma muito mais tranquila. E de novo, vou repetir isso mais vezes, porque a gente tem que ter isso na cabeça. Não tem uma regra pré-determinada. Eu vou mostrar também, vou ligar a irrigação nossa aqui para mostrar a vocês como que eu faço. Outra situação que é muito forte é a relação do recipiente. Geralmente dentro do mesmo canteiro eu vou ter mudinha pequenininha, maior. Então eu tenho que estar, está vendo, com flor mais pequenininho, o copinho. Então eu vou ter que estar ligado, eu vou ter que estar observando sempre essa questão também do recipiente. Para que ele não possa, de certa maneira, perder a umidade. Eu tenho que estar vendo o recipiente da minha planta e controlar para não ter perca de umidade. Isso é muito forte, muito forte mesmo. Está vendo? As bitelonas dessa daqui, por exemplo, tem um caldeque gigante. O substrato tem que estar poroso, eu replantei ela ontem. Por isso que está seco aqui ainda. Mas eu tenho que ter isso no meu dia a dia. Eu tenho que perceber o recipiente que está. E aí o recipiente maior, eu vou ficar um pouco mais tranquilo na hora de irrigação. Porque vai ficar mais úmido mais tempo. Mas o recipiente menor, a gente vai ter um pouco mais trabalho. Essa daqui, a gente está preparando ela na forma de anaconda. Está preparando ela, está vendo? Então o recipiente aqui embaixo é menor, mas eu tenho que fazer irrigação em cima. Aí na carreirinha aqui, tem vasos diferentes também. Até substratos, que a gente faz troca de muda também. Mas assim, é uma coisa que a gente tem que sempre analisar. Como eu já disse, mas eu quero repetir. Uma coisa que é mais séria e o mais fundamental é a gente entender o clima que a gente está vivendo. Então, o clima. Meu clima é um clima ameno, um clima tranquilo. Provavelmente, nesses dias aqui que a gente está vivendo, que é um pouco mais frio, a gente vai ter uma tranquilidade maior na irrigação. Wagner, o que você faz? Olhando tudo isso que eu já falei, eu molho quase todo dia de manhã. E aí, tem um detalhe que é muito importante. Né, Caleb? O Caleb chegou aqui. Papai, conversa comigo aqui, meu filho. Por que eu molho todo dia de manhã? Porque de manhã, eu vou ter tranquilidade. Está vendo que folha é sadia? Eu vou ter tanta tranquilidade de secar minhas folhas. Secando essas folhas, naturalmente, não vai ter tanta incidência de fungo. Porque durante o dia, o sol ou a brisa que vai dando, vai secando essas folhas. Então, vai me dando mais... Mas, assim, eu não vou precisar preocupar tanto com essa possibilidade aí de acúmulo de água nas folhas também. Aí, galera, vocês que estão acompanhando lá, eu coloco mais short dessas mudinhas. O foco não está tão legal. Coloquei até separado aqui, está vendo? Ó, miudinha, miudinha, miudinha. Só para comparar assim com a minha mão. Está vendo? Dois dedinhos aqui, está dando um botãozinho de flor. Isso é uma coisa que a gente está conseguindo aqui com adubação bem feita também. Então, assim, eu molho todo dia, geralmente, de manhã. Essa semana está uma semana muito fria. Então, eu deixei um dia sim, um dia não. Por isso que a gente tem que observar sempre. Uma outra coisa que eu quero abrir os olhos aqui para a maioria das pessoas que talvez não fazem isso ou não percebem o que estão fazendo, é o controle de ácaro também. Como que eu controlo ácaro com a irrigação, Wagner? A irrigação, nesse nosso caso aqui, a irrigação vai lavar sempre. E o ácaro, principalmente assim, quem tem lavoura de café aqui na nossa região, não sei qual cultura de vocês aí, O ácaro, geralmente, ele vem quando está em períodos secos, em períodos sem chuva. Porque o ácaro é um animalzinho, um inseto, melhor dizendo. Quando bate a chuva, ele vai bater e vai lavando ele para o chão de novo. Então, ele vai ter dificuldade de comer as folhinhas, de roer as folhinhas, melhor dizendo, que é tipo um roedor, né? Então, com a água, com a água batendo nas folhas, eu ajudo a eliminar ácaro também. Olha que maluquice isso, Wagner. Um dos principais problemas da rosa do deserto, eu vou conseguir resolver com irrigação. Não estou dizendo que resolve 100%, mas que vai ajudar demais, ajuda, tá? Beleza, galera? Então, eu vou dar uma pausa aqui para mostrar como que eu faço irrigação, para vocês entenderem que eu não tenho miséria em fazer isso mesmo. E vocês que estão em casa aí, eu já peço logo, deixa o link para nós aí, o like, né? Se vocês puderem mandar o link do vídeo para os seus amigos, né? Seus contemporâneos aí, a família, né? Mostrar só umas rosas que estão abertas aqui. Eu acho que o foco não ficou muito bom. Está vendo que coisa linda? De botões aqui, ó. Quando tem muita flor, com muito botão, aí eu já recomendo não molhar por cima, porque as folhas, ou melhor, as flores, elas têm problema de acúmulo de água, e aí a gente vai ter flor aberta por menos tempo. Né, meu filhão? É isso? Segura aí que eu vou mostrar para vocês. Pois é, galera, olha como é que eu molho. Eu molho bastante, sem miséria, porque eu sei que o meu substrato é poroso. Não jogar aquela água pesada nas plantas, né? Mole, mole o bastante. Bastante mesmo. Aqui, no vídeo aí, eu falei que o acra, é um inseto, não, ele é da família dos acragos mesmo, né? É o aracnídeo, né? Podemos dizer assim. Mas eu vou colocar o termo certinho embaixo. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Lavar com flor, geralmente eu não uso tanto. Aquela ali está caindo, então eu estou mais tranquila com ela. Por quê? Porque essa daqui, né, ela já está no final da carreira, a linha já polinizou e tal. Mas eu molho sem dó. Molho bastante no começo da manhã. Agora de manhã cedinho o sol já apareceu. Estou molhando mesmo, vocês estão vendo aí. E estou garantindo que a minha rosa do deserto não tenha falta de água. Que é um dos principais problemas hoje da rosa do deserto. Galerinha, joga o meu vídeo para frente. Vamos fazer esse trabalho de crescer meu canal. Me ajuda aí a crescer esse canal. Eu tento me dedicar sempre a fazer vídeos com assuntos que são, teoricamente, super importantes para o cultivo da rosa do deserto. Eu acho que hoje também essa questão da irrigação, mesmo que seja uma coisa bem comum a todos, todo mundo quer saber um pouco mais sobre irrigação. Porque a rosa do deserto, vão lembrar sempre, né, rosa do deserto também é uma suculenta. A suculenta ela precisa de água. Mesmo que ela tenha armazenação, armazena água de uma forma mais tranquila, porque ela tem a barriguinha, tem o caldeque, mas ela precisa de muita água sim. Vamos esquecer que ela é rosa do deserto quando a gente está pensando na irrigação. Isso é muito importante. Ah, Wagner, eu estou vendo que a água está correndo por baixo também. Mostra aí, Aline. E o sistema de irrigação também molha embaixo? Está vendo aqui, ó, passando a água por baixo? Molha. Porque eu também tenho aqui o sistema semi-hidropônico, que está desligado esses dias. Por que está desligado? Porque o tempo está muito fresco aqui na nossa região. Não está frio, absurdo, mas está fresco. Então é isso aí, galera. Quem puder curtir, compartilhar nosso vídeo e jogar para frente, a gente fica muito grato. É isso, meu filho? Olha a alegria, mamãe, do neném. Olha a alegria, mamãe. Muito feliz, né, filho? Abraço a todos e fiquem com Deus. Obrigado aí por estar ajudando a gente a crescer o nosso canal. Abraço!